Mas, Camila, qual que foi o ponto de inflexão ali? Qual que foi a mudança de chave que você falou? Não, eu quero seguir carreira militar, né? O que é que te levou a prestar concursos militares? Até porque a gente sabe que é um universo ainda meio que masculino, né? As mulheres, principalmente em concursos combatentes, elas estão iniciando. O que é que te fez decidir seguir carreira militar? Eu acho que é o que me fez mesmo seguir carreira militar foi as opções que carreira militar te dá. Tu não faz só aquilo, tem muitas pontes. E como o senhor falou para o 01, se ele quisesse fazer matemática e conhecer outras coisas, então eu acho que isso eu vi uma ponte para outros conhecimentos mesmo. Eu penso, às vezes, em fazer uma faculdade. Eu tive tantos professores bons na minha vida que eu penso em fazer uma faculdade de licenciatura. Eu gosto muito da matéria de história. Então, eu acho que eu decidi mesmo que seria carreira militar por ver todas as opções que ela me dá. E eu gosto muito também da área de educação física, com essas coisas, assim. Então, eu acho que eu estando lá dentro, só tem coisas para ganhar, entendeu? Só coisas para agregar. Para mim, a formação mesmo. Como o senhor também, o senhor foi lá dos cursinhos, tudo. Então, eu acho que a especialidade da carreira militar é algo, assim, que me encanta. Então, eu acho que foi aí que eu decidi. E sobre a questão de ser um meio masculino, eu nunca parei para me preocupar com isso, achar isso um problema. Porque eu acredito que o que vai delimitar a minha carreira, a minha formação, vai ser meu envolvimento e não meu gênero. Então, eu acredito muito e confio muito nas homens pregadas pelo exército, porque homens e mulheres são iguais. Então, eu vejo muito quem está lá dentro falar sobre isso e eu acho que não vejo isso como empecilho agora, sabe? E eu tenho o exemplo da minha irmã, que ela é engenheira civil. Então, ela convive também no ambiente com homens e que ela desempenhando o trabalho dela da melhor forma possível, ela vai se destacar e vai conseguir ocupar o lugar. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. Não me preocupo com isso agora. Bom, muito legal, né? Eu acho que essa sua forma de pensar está 100% correta. Porque o que vai dizer, como as pessoas vão enxergar você profissionalmente falando, é o seu desempenho. Você pode ser homem ou mulher. Se o seu desempenho é ruim, as pessoas vão olhar para você e falar, ah, pá. Mas, se do contrário, você está sempre dando gás ali, você está sempre se dedicando, você está sempre ajudando as outras pessoas, isso é muito importante durante a formação militar, porque quando a gente está na adolescência, no mundo civil, a gente é muito individualista, porque você não está acostumada a ter dezenas de pessoas ali junto com você, centenas, na verdade, tendo que fazer atividades em grupo e tudo mais. E na formação militar, você já teve uma boa experiência no colégio militar, mas na formação militar ainda mais, sozinho você não é nada. Sozinho você não faz nada. Então, esse processo de crescimento é muito legal e faz o jovem amadurecer muito. Você vai ver que quando você se formar, você vai ser outra pessoa. O que eu via muito do coletivo, isso no colégio militar, é que a gente era adolescente, eu entrei, acho que já tinha uns 12 anos, e eu tinha que colocar a turma inteira em forma. E era, tipo, 150 pessoas, alunos, era recreio, às 7h30 da manhã tinha que ir por, então tinha que ter a colaboração dos outros, porque não ia me desbelear lá todas, às 7h30 da manhã, mandando todo mundo para o lugar. Então, acho que isso já começa a ver a importância, porque se cada um faz o papel, as coisas vão mais rápido e funcionam melhor. Tchau!